Tá viciada e senta com a bunda Toma que toma que toma grave nas alturas Tá viciada e senta com a bunda Toma que toma que toma grave nas alturas Atenção no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão Música